Meu amor É assim, minha vida de estradeiro, sou mais um caminhoneiro, sem ter tempo de parar. Hoje aqui, amanhã, não sei aonde, mas por onde quero que eu ande, é tão forte essa paixão. Que me leva por aí, guardando asfalto, Deus me guia lá no alto. E eu guio o caminhão. Vou pela estrada, a carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão. O amor sem asas, com a saudade de casa rasgando dentro do coração. Chuva e sol, dia e noite vou seguindo, tô chegando, tô partindo. Nunca perco a direção do amor de quem fica me esperando. Sempre vai me acompanhando, onde vai meu caminhão. E assim, vou levando a vida adiante. Uma paixão é o volante. Meu amor, outra paixão. Viajando, lá vou eu nas madrugadas. Como uma fera na estrada e um anjo no coração. Vou pela estrada, a carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão. O amor sem asas, com a saudade de casa rasgando dentro do coração. Vou pela estrada, a carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão. O amor sem asas, com a saudade de casa rasgando dentro do coração. O amor sem asas. Abertura